Incêndio acontece e a tukidha liu minuto sanuru xinghito madrugada, o anjira vítima sirah tovahela e a incêndio vítima sirah lá consegue salva-se-san e o malaram, e inclui a i-han cesta básica, e be assim o fenda lá esnem. E a tukidha liu minuto sanuru xinghito dadel me be la asuda para atu ha-sa-sa-san u-ma-ho-sum-malaram, cumulabarek sirah nye inan áman sirah paisa tiyeh espital bot, nemak ausofa tene dit jana. A tukidha liu minuto sanuru xinghito dadel me bela a asuda, tamba a tukidha liu minuto sanuru xinghito dadel me bela a asuda, mas agora nesa a imahan, batutu 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 laia, hosi sirah documentos lavar sernean inan ámaninian, pájenas usa batais hotu quedas, xinghito dadel me bela a asuda, 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 puanjima dadel me bela a asuda. Ouangira acontece insendo né, seife da familia moraz paisa hela iha hospital nacional gido valadares. Ouang nénghat makhela hodheheng umang. Por isso que a gente tem que fazer isso, o acontecimento é que a vítima será que ela salva documentos importantes. A gente tem que ter um relatório no uso da parte competente, que o apoio rumo à vítima será que a vítima consegue salvar a sua mãe. Então, a vítima será provisória pela sua vizinha. Clementino Maia, Zémen. Legenda por Sônia Ruberti